Já que o Felipe estava falando de IRB, né, que liberou as quedas ali no pregão de ontem, precificou, então, o follow-on, cada ação vai ser vendida por R$ 1,00. Vão ser ali R$ 1,2 bilhão de ações para levantar o valor pretendido pela empresa. O preço da ação saiu com desconto de 50% em relação ao valor da cotação do dia do anúncio do follow-on e 28% abaixo do fechamento de ontem. O IRB precisou do aumento de capital porque ficou desenquadrado ali em relação às exigências da Susep, agência que regula o setor. A resseguradora ficou abaixo do limite de enquadramento da cobertura de provisões técnicas e de liquidez regulatória para operar. Com dinheiro novo da oferta de ações, o IRB, então, pretende ganhar fôlego para alguns meses. IRB, que o Alexandre Cabral adora falar, vocês vão ver mais comentários mais tarde, às 2 horas da tarde, no BMC Market sobre IRB.